Oi gente, hoje eu vou fazer uma receita muito especial aqui na nossa família, que é o arroz com polvo. É maravilhoso, vocês vão fazer aí e vão amar. Oi gente, hoje eu vou fazer uma receita especialíssima. Arroz com polvo. Para comemorar o aniversário do meu irmão mais velho, eu ler. Então vamos lá, nós vamos usar 1,6 kg de polvo, 1 cebola pequena picadinha, 1 maço de coentro picadinho, 1 pimenta dedo de moça picadinha, 3 colheres de chá de alho picadinha. Já errou. E um azeite para refogar. Fala aí, como é que eu tinha que falar, Ju? Fala aí. Oi gente, hoje eu vim aqui preparar... Não. Oi gente, hoje minha cunhada veio aqui preparar uma receita especial para o meu amigo. Mentira, tu não foi minha cunhada que vai preparar, quem vai preparar sou eu, gente. Então, porra. Então fala. Oi gente, hoje a minha cunhada vai preparar uma comida especial para o meu marido, que fez 51 anos. E ele ama arroz de polvo. E ela, como é muito querida, vai fazer esse prato maravilhoso. Quanto tem de polvo, Ju? 1,6 kg. E cebola? Cebola, ela fez meia cebola. Não, mentira. Foi uma cebola picante. Vai. Começa tudo de novo. Oi gente, eu sou a cunhada da Ellen, estou passeando no Rio, eu moro em Manaus e vim aqui passar o aniversário do meu marido. E a Ellen é muito querida e fez um prato especial para o meu marido que está de aniversário, 51 anos. E ele adora, ama arroz com polvo. Olha só. Está aqui o polvo. Nossa, é uma delícia. Vocês vão ver. Vai ficar uma delícia. Eu amo arroz de polvo. E o irmão dela adora. Presente melhor não há para ele. Amo vocês. Então vamos lá gente, no nosso passo a passo. Gente, eu já comprei o polvo limpo e agora eu vou, passei vinagre nele, ou você pode passar limão. Eu lavei ele e botei aqui de molho no vinagre. E agora eu vou colocar na panela de pressão. Eu vou usar a panela elétrica. Vou usar 10 minutos na pressão. Depois a gente vai fazer o arroz, tá? Primeira coisa é o polvo. Eu vou colocar uma cebola, só tirei a casca. E vou colocar o polvo. O polvo. Sem água, gente. 10 minutos na pressão, só o polvo e a cebola. Depois de 10 minutos na pressão, vamos cortar aqui, ó. Os tentáculos. Não corte muito pequeno, tá gente? A cabecinha aqui do polvo, ó gente. Pode picar ela todinha que nós vamos utilizar, ó. Agora que o polvo tá todo cortado, nós vamos refogar o polvo com o arroz. Agora eu vou colocar o azeite na panela, pra refogar o arroz e o polvo. Mais ou menos umas três colheres de sopa. O polvo tá todo cortado, ó gente, ó gente, ó gente, ó gente, ó gente, ó gente. Tem que irinhozinho ali ou não? Bem. Tem que ir real, ó gente. Agora vamos deixar refogar um pouco o polvo. Aí depois que secar um pouquinho a água, vamos colocar o arroz. Agora aqui eu vou colocar duas xícaras de chá de arroz. Agora vamos acertar o sal. E para cada xícara de arroz, duas de água. Eu vou usar a água que soltou do cozimento do polvo. Aqui tem quatro xícaras. Aí você prove o ponto do sal e acrescente sal, tá? Para mim está bom de sal. E agora eu vou tampar. Vou acrescentar a pimentinha. E quando começar a ferver, a gente vai diminuir o fogo. Agora que a água estiver secando, gente, vamos colocar um pouquinho de cheiro verde. E o resto a gente vai colocar quando ficar pronto. Só para dar um gostinho aqui, ó. Fogo baixo e panela tampada. E fogo baixo. Agora eu vou jogar o restinho do coentro. Porque ele já secou a água. Aí vamos abafar a panela. E deixar acabar de secar. Aliás, a água que estiver bem sequinha, já pode desligar e deixar só ficar no vapor. Daqui a pouco eu mostro. Tá aí, gente. Nosso arroz com polvo maravilhoso já está pronto. Ficou delicioso. Se você gostou dessa receita, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas receitas, compartilhe para ajudar o meu canal, deixe seus comentários e beijo tchau, beijo tchau, até a próxima. Gente, então tá, né? Aí temos o nosso polvo maravilhoso. Nossa saladinha, nossa tortinha de nozes. E meu irmão, aniversariante. E a família, só um pedacinho dela, né? Reunida. Caetano, Juju, eu, Letineca. E eu. Oi! Parabéns. Então lá, gente. Então vamos cantar parabéns? Parabéns pra vocês. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Então tá, gente. Agora nós vamos... De novo. Nós vamos agora, olha, degustar esse maravilhoso arroz com polvo. Beijo, tchau, beijo tchau. Até a próxima. Beijo, tchau, beijo tchau. Beijo, tchau, beijo tchau. Beijo, tchau. E bebeu. E bebeu.